Música Olá, está no ar o programa Segunda Musical, a música bem perto de você, aqui na TV Assembleia. Hoje recebemos o violonista João Paulo Oliveira, o pianista Davi Camisaça e o duo de Canto e Piano, formado pela soprano Gislene Ramos e pelo pianista Tiago Ferreira. João Paulo cursa licenciatura em Música na Universidade Federal de Uberlândia. Música 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 Davi Camisaça faz bacharelado em piano na Universidade Federal de Minas Gerais e já participou do Festival de Inverno de Ouro Preto e do Festival de Maio em Belo Horizonte. Música 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 Tiago Ferreira também cursa bacharelado em Piano na Escola de Música da UFMG. E Gislene Ramos estuda canto lírico na UFMG e faz parte do coral lírico de Minas Gerais. E Gislene Ramos estuda. Amor d'amor, cobre ton cœur, amor d'amor, amor d'amor 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 d'amor. Amor d'amor, cobre ton cœur, amor d'amor 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 d'amor. Amor d'amor, cobre ton cœur, amor d'amor 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 d'amor. Amor d'amor 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 d e de câmara, mas foi como compositor de óperas que ele se consagrou. Considerado o mais puro representante do romantismo italiano, o compositor foi o primeiro a cortar qualquer vínculo com a ópera do século XVIII. Ele despertou o interesse por um teatro musical humano e sentimental, em que o canto se torna a expressão natural e familiar de sentimentos fortes e comoventes. A CIDADE NO BRASIL 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 Ficou-se, eu não me encerro. Ah, não. Eu tenho que ouvir o drama, mas eu não me encerro, mas eu não me encerro. Eu não me encerro, mas eu não me encerro. Eu não me encerro. Eu não me encerro. Mês zai neshanga Unto asli pervai mirai Veki hinunai Ach nai Amém. 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 Hoje ficamos por aqui. Participe das gravações do programa toda segunda-feira, às 8h da noite, no Teatro da Assembleia. Envie suas sugestões para o nosso e-mail, segunda.musical.gov.br O segunda musical é uma realização da Assembleia de Minas, com patrocínio da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, da COFAL, Apileng, Asleng e Sindaleng. Muito obrigada pela sua audiência e a gente se vê na semana que vem. Até lá!